Olá, pessoal! Aqui é o professor Juscelino Pena e hoje vamos falar sobre o concurso PM São Paulo 2016. Isso mesmo, novidades! Tô chegando aqui já pra lançar pra vocês. Estamos no final do mês de outubro e já sei o que vai rolar. Então, em primeira mão, lançando no meu canal aí pra vocês. Olha, quem não me conhece, já se inscreve no canal aí, começa a fazer parte. Eu sou o professor Juscelino Pena, professor de matemática e raciocínio lógico. Vou aqui estar ajudando vocês para o concurso. Em geral, com material didático, com aulas, o que puder. Vamos ver o que aconteceu. Vamos entender o concurso primeiro. Para vocês do Brasil inteiro, o primeiro concurso que eu trabalhei direto foi a PM Ceará. Estamos em andamento, aguardando o resultado. PM Bahia, que eu sou lá da Bahia, aquela coisa toda. Atualmente moro no Canadá, pra quem não me conhece. Mas estou aqui lutando e fazendo de tudo pra garantir a aprovação e realizar os sonhos de vocês. Vamos lá, pessoal. Concurso PM São Paulo 2016. Nível médio. Oferta de 5.400 vagas. Isso mesmo. Vou ler direitinho. Após receber autorização para realizar novo concurso público, a Polícia Militar do Estado de São Paulo já trabalha para definir o organizador do certame. Hum... Não precisa mais! VUNESP venceu de novo! E primeira mão, eu já aviso, a organizadora vai ser a VUNESP. Já vamos começar a estudar! Continuando. O aval do concurso é o organizador do certame que publicará o edital até o fim desse semestre para oferta de 5.400 vagas no posto de Sodado. O aval do concurso foi concedido pelo governador Geraldo Alckmin no dia 31 de agosto por meio de publicação no Diário Oficial. Aí, continuando, ele fala que também os cursos de formação terão início em 2017. Como nos últimos anos, o preenchimento das vagas deverá ser dividido em duas seleções. A previsão, de acordo com o portal do governo de São Paulo, é que os candidatos aprovados sejam convocados para assumir os cargos em duas etapas, em maio e novembro de 2017. A seleção já deve seguir as novas regras para ingresso na categoria, estipuladas pela Lei Complementar 1291, sancionada pelo governador em 22 de julho. Agora, para concorrer ao cargo, além de ensino médio, os interessados devem possuir idade mínima de 17 anos, altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres, e idade até 30 anos, além da carteira de habilitação nas categorias BAE. Então, pode ser qualquer uma dessas categorias. A remuneração inicial da categoria é de R$ 2.929,27, considerando o salário de R$ 2.357,76 e o adicional de insalubridade de R$ 571,71. Gente, já continuando aqui, como é que vai funcionar o concurso? Já estou largando a bomba, Vunesp ganhando de novo, a prova vai continuar do mesmo jeito, 50 questões, o que é que alterou nos últimos anos? Vou pegar aqui para vocês, olha meu livrinho, nós vamos estudar matemática pelo conteúdo que eu dou aqui. No futuro eu digo, como adquirir seu livro, professor? Por você assistir minhas aulas e gostar, ter confiança, se vale a pena, você vai entrar no www.superloco.com e vai estar lá o meu livro. Está numa super promoção, R$ 39,00, é um livro de 244 páginas, completo, com mais de mil questões resolvidas. E o que é que acontece? Com todos os assuntos também. E o que é que acontece aqui? R$ 39,00 com frete incluso para todo o Brasil. Mas vamos falar do concurso. Ó, de 2009 a 2013, a prova estava constando de 20 questões de língua portuguesa, 15 de matemática, 5 de história, 5 de geografia, 5 de atualidades. Em 2014 mudou para 18 de português, 12 de matemática, 3 de história, 3 de geografia, 4 de atualidades, 5 de informática e 5 de administração pública. Ano passado, 2015, veio com uma mudança. O que é que eles fizeram aqui, ó? Aumentaram mais uma questão em história, aumentaram mais uma questão em geografia e tiraram duas questões de atualidades. Então esse é o plano desse ano. Lembrando que também tem a redação. Então eu vou pegar um professor experiente de redação para estar me ajudando aqui. Já convidei esse professor e vou esperar em breve ele gravar as aulas. Então se preparem, é um grande professor de redação, vai dar dicas para vocês. O meu canal também vai ter aula de história. Também estou falando já, já estou em contato com um grande professor de história. Então vai gravar algumas aulas, os temas. Se preparem que a preparação vai ser aqui. E quanto custa, professor? Nada! Nada! Aqui é só realizar sonhos e fazer amigos. Vamos continuar, gente. Então vocês já sabem como vai funcionar a prova. Ah, quando sai o edital? A qualquer momento. Lembram? Basta aí quem é do Ceará lembrar. Eu avisei, é edital da PM Ceará em breve. Foi o quê? 21 dias depois. Quem sabe dessa vez eu acerto novamente. Eu estou acreditando que logo em meado de novembro esse edital está estourando aí. Então vocês que vão estudar para a PM São Paulo, fiquem atentos. O que é que vai acontecer aqui? O conteúdo de língua portuguesa ficou tranquilo. Leitura e interpretação de diversos tipos de texto, literários e não literários, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classe de palavras. Eu vou colocar aí no link de descrição do vídeo. Você clica e baixa o conteúdo programático. Vai poder verificar direitinho. Matemática. Números inteiros, operações e propriedades. Vou ensinar aqui. Números racionais, representação fracionária e decimal. Operações e propriedades. Ok. Inclusive esse já tem gravado. Já fiz para o pessoal da PM Ceará. Está lá na parte de revisão. Revisão PM Ceará 2. Então você vai lá e encontra. Vai estar tudo sobre fração e decimal. Mínimo múltiplo comum. Vou explicar aqui. Razão e proporção. Já tem lá na PM Ceará. Só você procurar aí nos meus vídeos. Entra no meu canal. Procura lá aulas de playlists. Quando aparecer vai estar lá razão e proporção. Aí você já clica direitinho. Onde tem assuntos de matemática. Toda matemática. Clicou. Vai estar lá razão e proporção. Porcentagem. Também já foi gravado. Regra de três simples. Também já foi gravado. Média aritmética simples. Equação do primeiro grau. Já foi gravado. Sistema de equações do primeiro grau. Eu vou gravar. Sistema métrico de medidas de tempo, cumprimento, superfície e capacidade. Já foi gravado. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Vou gravar pra vocês. Noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, teoria de Pitágoras. Vou gravar pra vocês. Raciocínio lógico. Já gravei uma parte, mas já vi que o raciocínio lógico da VUNESP é diferente. Então vou fazer pra vocês direitinho. E resolução de situações e problema. Isso aí quer dizer, envolvendo todo tipo de assunto, né? A prova cai em forma de probleminhas. As questões. Conhecimentos gerais. Nós temos história geral, temos história do Brasil, geografia, geografia do Brasil, atualidades, noções básicas de informática e noções de administração pública. Gente, no que puder eu vou estar ajudando vocês aqui. Vamos começar a estudar, porque vai ser tudo a jato. Não fica esperando editar, não. Já tem de começar a estudar agora. Eu mesmo já imprimi as últimas provas, ó. Já tô aqui com as últimas provas da VUNESP. Já vou começar a resolver pra vocês. Questão por questão, ó. Vou começar a resolver, já vou começar a colocar aí. Prova 2015 resolvida, 2014. Então, vamos começar a estudar. Lembre que é assim que funciona. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal, isso é muito importante pra receber os próximos vídeos. Pessoal, ó, a vida é dura pra quem é mole. Por isso, saia na frente. Insista, persista e não desista. Valeu, galera. Vamos estudar. PM São Paulo, editar em breve 5.400 vagas. Tô louco. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. 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 Obrigado.